Então, chegou o momento de saber mais sobre o município de Óbidos. Óbidos é uma vila histórica de origem romana, situada na região oeste com uma oferta cultural diferenciadora ao longo do ano. Não é por acaso que se assume como um verdadeiro palco de experiências. São vários os eventos que dinamizam a cidade. A Semana Santa, o Festival do Chocolate, o Mercado Medieval e o Festival Literário Internacional. E nesta época do ano, são milhares os visitantes que vão conhecer a Vila Natal. Quem vai a Óbidos não pode deixar de provar os seus sabores, em particular o famoso licor de ginja. Gastronomia, arte e criatividade. Não é por acaso que Óbidos tem a designação Cidade Criativa da Literatura pela Unesco. E hoje, ao mostrar as suas tradições de Natal, percebemos o caráter único que Óbidos tem. Olá, Carlinha. Olá. Muito obrigado por aqui voltar à Praça da Alegria. Falta fazer referência ao sítio onde a Carla está a trabalhar. É no restaurante... Teve uma reabertura até recente, não é? Exatamente. É no restaurante António's Illumen, que são dois restaurantes, que ficam no hotel José Faz Óbidos. Sim. Em Óbidos. E vocês agora, não têm carta? É por buffet? Um deles funciona todos os dias com buffet, que é um restaurante bastante grande. E tivemos mesmo que começar a trabalhar mais com ele, porque é muita gente em Óbidos. Sim, e de várias nacionalidades, acredito, não é? Sim, sim, sim. Mas para explicar aos japoneses o que é uma batata cozida com pele... Pois, não é fácil. Não é fácil. E coreanos, japoneses... Não é nada fácil. Eles a verem a batata posta na mesa com a pele e eles a perguntarem, então... Não, mas tem uma coisa boa. Micro? Comem tudo, provam tudo e não reclamam. Não dizem mal... Podem não gostar, mas não dizem nada. Não dizem nada? É uma questão de educação. Ah, são muito educados. É verdade, é uma questão de educação. Nem precisamos daquele livrinho vermelho. Nem esse é preciso. E são rápidos a comer. E são rápidos a comer também, os japoneses? Muito rápidos. Ok. E os clientes portugueses são mais exigentes? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E o que é que se come mais num buffet? Por que é que se tem essa curiosidade? Temos sempre vários pratos de carne, vários pratos de peixe vegetarianos. Temos um leque enorme de saladas, um leque enorme também de sobremesas, muitas entradas variadas, muita coisa mas tipicamente portuguesa. Aquele buffet funciona mais com comida portuguesa, com um twistzinho às vezes diferente, mas a base é sempre a cozinha portuguesa. E o turista vai à procura de especialidades nacionais? Vai, completamente. Muito bacalhau, muito bacalhau, muito bacalhau, com isso mesmo. Uma questão de bom gosto. É verdade, é verdade. Querem parar? Só dizer, por favor. Deixa-me viver o Natal conforme eu gostar, por favor. Mas também vão à procura de outros peixes. Estão naquela zona, somos ricos em peixe, vão muito à procura do peixinho. Sim. Doces, eles também gostam? Sim. Ou fazem dos açúcares? Não, comem tudo. Não, já fogem lá agora. Tudo. Desde as mousses, outro assim, do céu. Não se podem lhes dar muita ginja, não é? Porque eles... Pois, eles normalmente bebem sempre. Pois. Normalmente bebem sempre. A ginja lá é a cara. Cá é um bocado mais barata para eles, não é? Pois. De todas as nacionalidades, não é? Sim. Pois. É verdade. E depois às vezes nem sabem. Tu vê para onde é que vão. Às vezes também acontece. Desorientam-se. Desorientam-se. Acham que a casa de banho é a porta de saída. Já aconteceu. Já aconteceu. Pois, Cláudia. São muitos anos a andar nisto. Como é que tu sabes? Oh, Sánia Aruxo. Já te aconteceu? Não, já estive na casa de banho com alguém a perguntar-me se era ali a porta de saída. Eu pensei que estavas a ter um déjà-vivo. Tia querida, o que é que nos vai propor? Olha, vamos fazer umas rabanadas. Mas vamos fazer as rabanadas de uma forma diferente. Como é que elas vão se apresentar diferentes? Normalmente a rabanada vai em bebida no leite aromatizado. Sim. Nós, vimos dóbidos, vamos embeber a rabanada numa calda de ginja. Portanto, vai parar a casa de banho também. É isso. Espero que não, espero que não. Portanto, vai... Trópica. Oh, oh, onde é que eu vou? Sim. Vai realmente ali na calda de ginja, vai ser embebido, depois vai ser frito normalmente com umas outras rabanadas. Mas é uma receita tradicional ou é sua? Não, não, é minha. Tentámos aqui fazer, inovar um bocadinho o que é a rabanada típica, pronto. Muito bem. Muito bem. A Vila de Óbidos tem o edifício da Câmara mesmo dentro da vila? Dentro da vila, sim. Dentro da vila? Sim, mesmo. Conhece-te, Sr. Presidente? Conhece. Conhece bem? Conhece. Tem confiança com ela? Não tenho muita confiança, mas conheço-o relativamente bem. Olha que não parece. Sr. Presidente, faça favor. Diga lá. Bom dia, cara. Não podia deixar de gravar este vídeo para agradecer a tua disponibilidade para representar o município de Óbidos nestes grandes duelos de Natal. Deixo também uma mensagem de reconhecimento do Executivo Municipal a todos aqueles que diariamente representam o Óbidos e neste dia em particular, à Clark foi contigo e claro aos membros do Coro das Escolas de Óbidos e aos seus professores. Espero que tudo corra pelo melhor e desejo a todos um feliz e santo Natal. Hoje é um dia muito importante para o Óbidos, para ti e para toda a nossa região. Acreditamos muito com os teus autos culinários, na tua inovação e criatividade, na tua grande forma de trabalhar estes produtos que identificam Óbidos. Obrigado pela tua colaboração. Boa sorte. Um beijinho para todos, para os nossos meninos e para todos os que nos acompanham. Chega de ilusão! O que é que se passa? Um abraço. Muito obrigado aos dois. Quero retribuir? Sim, quero agradecer realmente à Margarida Reis, que é vereadora da Câmara Municipal de Óbidos e ao Sr. Presidente, porque realmente têm sido umas pessoas que têm apostado imenso naquilo que é o desenvolver da região. Sim, senhora. Muito bem. Muito obrigada. São palavras religiosas. Maravilha. Carla, vamos ver os ingredientes para fazer as rabanadas? Sim, pode ser. E depois continuamos aqui a conversa, até para dar início às receitas de cada um. Ora para fazer estas rabanadas, estas rabanadas. A real... Ah, tu gostas. Real rabanadas. Real rabanadas. Real rabanadas. Para pensar no chefe. Zinza. Duas fatias de pão para rabanadas. Um zeste de limão. O que é? O que é um zeste? É só uma tira. É casca. É casca. É casca, não é? É casca e fininha. É para lhe dar um nome mais gourmet. Um ovo, se não o que seria da rabanada, dois paus de canela, duas estrelas de anis, 30 mililitros de água. Ainda vamos precisar de 150 mililitros de ginja, 4 grãos de pimenta preta, uma pitada de sal, duas colheres de sopa de manteiga, 30 mililitros de chantilly e três colheres de sopa de doce de ginja. Que está aqui. Está aí o doce de ginja. E chega. Aqui está triturado e aqui está... Então fazemos uma contagem de crescente para os senhores começarem a trabalhar. Olha o que eu tenho aqui, olha. Ai, não me digas que foste buscar a vizinha. Foste buscar a vizinha, é claro. Tu até me assustas. Nem se fazia isto. Então podem começar estes duelos de Natal em 3, 2, 1... Tchau. 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 Tchau.